Curiosamente a gente pega batalhas antigas e hoje essas batalhas antigas são estudadas justamente para se aprender o que aconteceu naquela época, sabe? Para tentar simular ou melhorar o que já aconteceu antes. Então, dentro desse contexto, olha que semelhança a gente tem quando a gente volta lá na Grécia Antiga, avançando no último episódio. Porque no último episódio a gente parou nas guerras persas. Contra os gregos. Quando os persas foram expulsos, em 479 a.C., houve um outro conflito grego e aí esse conflito foi mais sangrento do que todos os outros até Alexandre o Grande. Porque aí quando veio Alexandre o Grande, o camarada foi o seguinte. Xandão não só conquistou os gregos, Xandão matou os gregos. Alexandre o Grande foi assim... Ele se terminou? É, o Alexandre ele foi pior do que Darío, do que Xerxes, essa galera toda. Tem muita gente que pensa muito assim, Alexandre o Grande como um grande general, incrível, mas do ponto de vista positivo até. Mas o cara foi praticamente um missantropo, assim. O trabalho dele era matar, não era conquistar, assim. A conquista vinha depois da morte. Então ele era sanguinário ao extremo. Então não é essa coisa romântica que a gente pensa, puxa, a gente vê o filme de Alexandre o Grande, né? É um grande general, sem dúvida nenhuma, a nível que a gente pode comparar, tipo, com Napoleão, do ponto de vista militar e do ponto de vista filosófico. Ele era um militar filósofo, sabe? Que bem estudado, foi criado em Atenas, sabe? Então, nas melhores escolas de filosofia. Então, muita gente pensa em Alexandre como sendo esse cara iluminado. Mas não, ele matou e exterminou. A gente pegar a batalha de Queronéia, que foi, assim, o primeiro, vamos dizer, o início da conquista de Alexandre na Grécia. Ele matou demais. Nessa batalha, se o Bobial tenha matado mais gregos do que persas mataram ao longo de vários anos. Legenda por Sônia Ruberti